Oi pessoal, tudo bom? Então, a gente vai continuar. Essa daqui é a terceira parte da aula de sincronização. Então, só recapitulando um pouquinho, a gente tinha falado, então, de duas formas principais de construir programas, certo? Contrates. Que eu vou precisar de execução curta de instruções atômicas e desse agendamento voluntário, tipo um jeito de eu sair do CPU. A gente também conversou que nós temos três requisitos nas seções críticas, a exclusão mútua, o progresso, então, garantir que o algoritmo esteja avançando e ter esperacotada. A gente conversou na primeira parte de algoritmos que não se utilizam para as seções críticas, mas seleção a base para a construção das novas. E na aula anterior, a gente conversou sobre os mútex e os locks, que se são utilizados, a gente viu como eles estão baseados nesses algoritmos de Peterson para poder resolver os problemas. A gente conversou, tipo, na aula anterior, que o mútex é uma sequência de instruções atômicas que é usada para estabelecer, então, essa região crítica, essa seção crítica. Como que eu consigo garantir que, então, não vai ter ninguém que possa entrar e entrelaçar-se na sequência atômica? E a gente conversou também, então, que, lastimosamente, eu vou precisar de atomicidade para garantir essa atomicidade. Mas o que eu estou, então, fazendo é ter como uma hierarquia disso. E eu estou usando, então, instruções muito menores ou muito mais curtas para garantir uma sequência um pouquinho maior que ainda deve ser atômica. E a gente logra isso através de implementações de hardware. Então, dentro do meu hardware, eu vou ter essas instruções que garantem essa atomicidade. E também a gente conversou sobre diferentes formas de como implementar elas e que ainda dentro do mútex, então, eu vou ter essas condições de corrida. Que era o que a gente estava conversando. Conversamos de algumas formas de fazer as trocas. Ou exchange, test and swap, perdão, test and set ou compare and swap. E vimos a diferença também da divisão quando a gente está trabalhando entre multiprocessador e monoprocessador. E as diferenças que tem entre elas. Bom, então, a ideia de hoje é conversar sobre a última parte da sincronização. Conversar sobre esse agendamento voluntário. Como é que a gente faz para sair do CPU da melhor forma. E a melhor implementação disso que a gente tem são as variáveis de condição. E de igual forma que os mútex, a gente vai ver como é que a gente pode implementar elas e mais ou menos qual é o trade-off que a gente tem dentro do computador. E como é que eu posso fazer, por exemplo, para dormir de um jeito atômico. E como é que eu posso fazer para entregar. E já no final, a gente vai conversar sobre outros tipos de variáveis de exclusão mútua. Que compartilhem as coisas que a gente já conversou. Mas que é outra forma de poder usá-las. Bom, então. Começando. O desse agendamento voluntário é um jeito de eu sair de minha sessão crítica. Mas qual é a situação? Como é que a gente está naquele contexto? Então, lembre que a gente conseguiu entrar na sessão crítica. Eu tenho um lock daquela sessão crítica. Estou sozinho porque é uma sessão crítica. Não tem mais outros processos. Mas pode acontecer que essa sessão crítica não está no modo adequado. No modo correto. Talvez eu preciso que meus recursos mudem do estado. Ou eu preciso de ter algum outro recurso que ainda não está disponível. Mas eu estou dentro da sessão crítica. E o problema é que outros processos podem corrigir esse estado por mim. Mas como é que eles vão conseguir fazer essa correção quando eu estou dentro da sessão crítica? Então, se vocês lembram, só um processo pode estar lá. Então, eu tenho que sair. Mas, de novo, se eu saio, eu vou ter que, de novo, pegar tudo seguro. E é um processo muito longo. Mas a gente poderia ter, talvez, um jeito em que eu possa entregar o CPU o tempo suficiente para eles poderem consertar o problema. E enquanto eles consertem aquele estado para mim, eu posso voltar. E essa é mais ou menos a ideia desse agendamento voluntário. Como é que a gente faz para cooperar em vez de eu simplesmente estar excluindo todo mundo sem poder falar? Então, os passos que a gente deveria seguir são os seguintes. Eu deveria ter um jeito de poder liberar aquele recurso compartilhado de uma forma transparente. E garantir que eu vou ser acordado quando aquela condição pela qual eu estou esperando aconteça. E eu deveria ficar bloqueado até que aquilo aconteça. Porque eu estou esperando para aquele recurso. Não faz sentido eu ficar esperando em um busy wait e em um spin lá, em um while through. Porque, tipo, eu não posso fazer nada até que aquele recurso está pronto. Então, o que vocês não deveriam fazer? É o que não é recomendável. Então, você pegar aquele recurso, tomar um mutex lock e ficar lá fazendo como um spin lock e liberando e tomando L. Porque você está gastando muito tempo pegando o mutex e liberando L. Pegando o mutex e liberando L. E quando você conseguir L, você pode fazer o que você quiser. Mas, é ruim. Você está com ciclos e esperas innecessárias. Não só suas. Tipo, esse thread não é só você. Você está bloqueando também os outros threads dentro do sistema. Em um ambiente monoprocessador, não faz sentido. Você vai estar dentro do CPU esquentando ela. E em um multiprocessador, como a gente conversou na aula passada, pode ser se vocês têm como uma situação de rápido poder sair. Mas, em geral, você não pode generalizar aquela situação. E tampouco é escalável. Pode ter casos particulares onde ele pode acontecer. Mas, em geral, não. Uma solução menos ruim é, em vez de você simplesmente ficar lá fazendo esse loop dentro da sua janela no CPU, é você dormir. Você tentou, tá bom, vou dormir um pouquinho, deixo um tempo lá e você volta. Então, é uma solução menos ruim, uma solução ainda melhor, mas ainda não funciona. É porque o problema é, quando você está fazendo um sleep de 1, em geral, n-1 vezes, é tipo a vez anterior, não é suficiente. É porque você tem que esperar mais. E, na enésima vez, você esperou demais. Você deixou passar um tempo nos ciclos do CPU que você não deveria ter deixado passar. Então, você sempre se equivocou. É porque você não vai saber qual é o tempo correto para você esperar. Então, tipo, se eu não sei qual é, por que eu vou dar um tempo determinado para poder esperar? O que eu deveria fazer é esperar o suficiente. Quer dizer que quando aquela condição mude, eu deveria acordar. E isso de lá é como a solução que a gente está esperando. Tem uma solução honrosa aqui que a gente poderia falar que, bom, então, em vez de eu dormir, eu vou entregar o ciclo do CPU. Eu vou sair, mas você ainda está esquentando ele, porque no seguinte ciclo você vai voltar e você tem que comparar de novo para saber se isso daqui deu certo ou não. Então, em vez de você ficar comparando o tempo todo, ainda que você entrou no seu ciclo e depois deixou ele, você poderia deixar de esperar realmente. Então, o que a gente está perdendo aqui? Qual é o objeto que a gente precisa? Então, eu preciso de um jeito de, estando nesse estado protegido, eu encapsular uma forma de entregar aqueles recursos e entregar esses recursos para os outros threads que estão fazendo tarefas complementares com os meus e tentar evitar esses deadlocks. Então, o problema é como eu faço para me bloquear pelo tempo correto. No N-1, no N. Mas quando aquela condição mude. Então, o que eu preciso fazer é encapsular essa ideia de duração correta. Encapsular a ideia de quando aquela condição seja verdadeira, eu possa acordar. Então, a gente está introduzindo a ideia dessas variáveis de condição. Uma variável de condição, então, é um objeto que encapsula o tempo adequado. Então, o que eu vou fazer é que eu vou ficar, eu faço meu lock. Enquanto minha condição, ela não está pronta, eu vou lá e eu fico dormindo aqui nesse Condition Wait. E o Condition Wait, o que ele faz é que ele toma o lock que eu estou tentando segurar e ele entrega para outro processo. Então, eu consigo entregar aquele seguro e eu fiquei dentro da seção crítica. Mas o que vai acontecer é que quando um deles volte e ele faça que eu estou na condição correta, ele me vai acordar e eu consigo passar e sair desse while aqui. E essa condição daqui realmente não é necessária, mas é uma boa prática só para assegurar que eu não tive problema em condições de corrida quando tem mais de um processo que pode estar esperando e a gente tem de novo aquela condição de corrida do Exchange. Eu tenho dois threads que foram lá, tentaram pegar o lock, esse é o lock de volta, e eles não conseguiram. Mas é um problema de implementação, com a bom a gente conseguir implementar isso. Então, o que está dentro desse wait on? Esse daqui é uma versão como com código conceitual, não é realmente isso que acontece, mas dá para ter uma ideia. Basicamente, você tem um monte de ifs que vão e revistas se eu já estou na condição certa. E quando eu estou na condição certa, eu consigo retornar zero porque eu sei que parei. O código que vai nos outros threads, o código dos threads que vão me acordar é uma coisa similar a isso. Eles têm um loop lá, onde eles estão fazendo trabalho e eles estão modificando essa condição. E eles estão avançando nessas variáveis. E em algum momento, eles chegam na condição que precisam e eles simplesmente fazem um broadcast dessas condições. E o que vai acontecer é que a gente está escutando por esse broadcast. E quando eu escuto pela condição que me compete, eu simplesmente vou lá e acordo, basicamente. Então, quais são meus requerimentos? Isso aqui é o que eu preciso. Então, eu vou precisar manter uma trilha de quais threads estão bloqueados, esperando para que aquela condição mude. Então, eu preciso ter uma memória delas. Eu vou precisar também permitir que aqueles threads sejam notificados e eu desbloquear elas. E eu vou precisar também de um jeito seguro para poder executar entre threads. Como eu faço para garantir essa exclusão mútua? Porque pode acontecer que tem muitos threads que estão chamando. Aí você espera aí. E eu também posso ter muitos threads que eles estão chamando uma função de sinal. E então, como é que eu garanto que só um deles vai passar em essas esferas e em esses sinais? Então, a gente cai de novo naquele mesmo problema. Eu preciso de atomicidade para resolver a atomicidade. Bom, na implementação, você vai ver um pouquinho como isso. Eu vou ter uma assinatura de funções onde eu tenho uma condição de variável que estou passando. Tipo, isso daqui pode mudar dependendo de como é que ela é implementada. E eu vou ter também o mutix, aquele lock que eu estou usando. Então, esse mutix daqui é o mutix da sessão crítica que eu estou tentando proteger. E o que eu preciso fazer é passar esse mutix entre os diferentes threads. E lembre-se que o que eu estou fazendo é que o cara que me vai acordar precisa fazer trabalho dentro dessa sessão crítica. Então, para eu poder avançar, ele também tem que avançar. Então, eu preciso entregar meu mutix. Por isso que eu estou usando ele aqui. E também, quando ele me acorda, então eu vou ter que entregar o mutix de volta. Então, eu vou precisar que esse condition wait livre e ressegure essa sessão crítica por mim. Então, dentro dela, que variáveis a gente vai usar ou que variáveis eu vou ter declaradas? Então, eu vou precisar de uma fila. Eu vou ter um CVQ lá dentro para poder amacenar todos os threads bloqueados. De novo, eu não preciso ter toda a informação do thread. Eu preciso ter um identificador e um jeito de poder me comunicar com ela. Na implementação mais simples, eu posso ter um FIFO. Um first in, first out. Mas eu posso ter coisas muito mais exóticas. Ter escalonadores. Ter priority queues. Ou o que vocês quiserem lá dentro. Mas a ideia principal é a mesma. Basicamente, eu tenho uma fila e um jeito de tirar os processos daquela fila. E é o que me interessa. E um CVMutex. Eu vou precisar de ter um seguro lá dentro. Porque essa Q é um recurso compartilhado. Então, eu preciso proteger aquela fila contra as sinhais simultâneas de wait and signal. Ou de vários threads que estão tentando inserir ou tirar a informação daquela fila. Novamente, eu preciso daquela atomicidade. Então, eu preciso como encapsular essa informação. Então, dependendo do jeito que vocês tenham implementado, vão precisar ter essa implementação do Multics já pronta. Então, como é que isso você vê aqui quando eu quero implementar o condition wait? Basicamente, eu vou ter minha variável condição, meu seguro. E o que eu vou fazer, então, é tomar esse seguro da variável de condição. Notem que eu não estou tomando o seguro do Multics. Eu já tinha ela. E o que eu vou fazer é que eu vou botar na minha fila minha variável de condição. Perdão, meu thread. E eu preciso, então, liberar o Multics, agora sim, daquela região crítica. Então, eu só liberando ela estou permitendo que os outros processos consigam entrar no momento que eu consigo liberar esse valor aqui. E depois, e esse daqui é a chave. Atomicamente, eu preciso liberar meu Multics da fila. Basicamente, eu preciso liberar o recurso compartilhado da variável de condição e fazer que o kernel que está sendo executado perdão, que o thread que está sendo executado nesse momento ele seja pausado. Eu parar ele. Agora, o problema é como consigo isso atomicamente. E isso é, de novo, o mesmo bate-papo da parte de variável de excursão. Como eu consigo fazer que essa sequência curta seja executada tudo? Então, a gente precisa tomar alguma ação de mais baixo nível. basicamente, parar as interrupções proteger com o Multics de mais baixo nível já seja do do sistema ou não. Então, basicamente podem ir e voltar e rever aqueles comentários sobre o Multics. Então, o que eu estou esperando que aconteça em essa execução eu consegui fazer enfileirar aquele aquele thread fazer um lock do lock que eu mandei liberar o seguro da fila e depois pausar esse hilo daqui e conseguir o lock. e no Condition Signal o que vai acontecer é que eu tomo o lock da fila faço um DQ tiro o que está lá na fila e meu kernel acorda a esse thread que foi enviado e depois eu simplesmente libero o estado da fila aqui. O problema novamente como vocês lembraram é que eu vou ter problemas se eu tenho um entrelaçado que não é bom e isso de lá pode acontecer pode acontecer por exemplo e por isso que eu preciso atomicidade entre essas duas instruções aqui que depois de enfileirar e depois de eu liberar o lock eu tenho outro processo que consigo entrar e quando eu liberei o lock da fila ele consegue entrar antes de eu me pausar e então ele vai tentar tirar da fila e se sou eu único é porque eu enfileirei e ele vai tentar acordar mas eu ainda não dormi então vou ter um erro aqui de que está tentando mudar o estado dentro do thread que não faz sentido então por isso que a gente precisa fazer as duas coisas simultaneamente mas eu não tenho como fazer ela simultaneamente então tenho que fazer uma execução sequencial e garantir a atomicidade delas como é que eu faço então para garantir essa atomicidade quais são as regras do jogo bom eu não vou ter uma primitiva para poder fazer isso eu não tenho uma coisa que se chame de unlock block eu tenho talvez um unlock talvez tem um block ou talvez tem outras instruções como a gente conversou antes o exchange um test um compare swap algum jeito de poder fazer uma instrução que seja atômica e o que eu vou precisar então é fora desse condition wait ou do signal e fora eu preciso parecer que a gente está fazendo tudo simultaneamente mas dentro eu posso fazer aquilo de um jeito sequenciar sempre enquanto eu garanta que não vou ter outra instrução que está sendo entrelaçada então soluções que a gente pode fazer desabilitar interrupções novamente eu sei que vão ser só duas instruções então a gente não tem eu posso depender do sistema operacional para poder implementar essas variáveis bom é o mesmo bate-papo que a gente tinha na parte de variáveis de exclução mútua pode ser bom se eu não tenho um overhead lá mas se estou mudando entre sistema usuário e decernet vai ser um problema posso ter melhores interfaces de bloqueio pode ser pode adicionar mais multis pode ser também outra opção adicionar mais para poder resolver tem muitos outros tipos de implementação de variáveis de condição que eu sugiro a vocês ir e dar uma olhada então só resumindo o que a gente tem conversado dessas variáveis aqui elas me ajudam a poder entregar o controle de CPU eu poder me desagendar sair dele e entregar o CPU a outros processos que precisam de mim e que eu preciso dele e quando eles estejam prontos entregar essa condição para mim com um signal ou com um broadcast para eu poder voltar a gente então vai ter duas operações um wait que é o que eu uso para dormir e um signal que é o que outro thread usa para me acordar ou vem um broadcast que é a mesma versão do signal só que ela faz essa versão para todos os threads que estão naquela fila escutando aquele sinal bom vamos manter então virtualmente uma região crítica também e é super importante como a gente vai implementar esse wait porque lembre que a gente precisa bloquear todos os processos entre essa variável de condição eu preciso segurar essa fila e eu vou precisar então liberar o mutix e mudar o estado do thread simultaneamente e de novo como a gente faz isso é um problema como a gente faz ela usando as instruções do hardware bom então temos outros tipos de variáveis de sincronização que podem ser úteis elas seguem os mesmos princípios que a gente já conversou e bom então um deles é o semáforo então um semáforo é outro objeto que encapsula as mesmas operações ele pode produzir exclusão mútua o problema é que ele pode fazer as duas coisas que o mutix e a variável de condição faz então isso bom e isso ruim porque agora a gente tem formas diferentes ou comportamentos diferentes encapsulados no mesmo objeto e isso pode atrapalhar no momento dele era o código das pessoas então intuitivamente a gente pode entender esse semáforo como uma conta de recursos basicamente eu vou ter um contador dentro dela e eu tenho a conta dos recursos disponíveis e o semáforo que ele faz é contar para em cima e para embaixo as vezes que aquele recurso foi usado então nós temos duas operações um wait ou esse provite belagem que está decrimentado em holandês desculpe se matei ela que basicamente ele decrementa e se eu já não tenho recursos eu vou ficar travado lá eu vou ficar bloqueado esperando até esse contador ser maior que zero e então poder decrimentar e usar esse recurso e eu vou ter um signo do holandês que incrementar basicamente vou incrementar o valor daquele semáforo e no momento liberar a instância do recurso e liberar algum outro processo que ficou bloqueado no momento então se vocês veem elas são muito similares as operações do wait e da variável de condição e elas também tem que agir de um jeito atômico mas eu posso usar eles como se fossem uma versão de um mutex se eu tenho um recurso só e eu posso votar um wait de um signal e o wait então daquele semáforo ele age como se fosse um mutex lock e o signal ele age como se fosse um mutex unlock e eu consigo proteger então essa região crítica utilizando um semáforo ele também pode funcionar como se fosse uma variável de condição eu posso chegar e ter dois threads aqui e um deles ficar bloqueado esperando o recurso só que em vez de eu ter unlock aqui e outro thread que vai fazer unlock para mim ele faz um signal e lá ele funciona como uma variável de condição então e ainda como ele é um contador ele ainda é um pouquinho mais poderoso que minhas variáveis de condição padrão onde eu tenho uma memória se eu faço vários signos que dizem que eu tenho vários recursos que foram liberados e quando os processos precisam deles eles voltam e podem usar eles instantaneamente então quer dizer que ele lembra quantas vezes eu emiti esse sinal nas variáveis de condição banila a gente não tem isso porque qualquer coisa que nós que qualquer thread que não esteja esperando naquele momento ele simplesmente vai perder a sinal porque aquela variável ele não tem memória então como que ele se compara como que a gente pode comparação o jeito de agir de DLC bom então o semáforo ele é uma construção de mais alto nível e o multix e a variável de condição eles são um pouquinho mais baixos no nível ainda maiores que o hardware mas comparação do semáforo eles são de menor nível então o vonk eu tenho só um objeto para poder fazer as duas coisas então eu tenho muita mais flexibilidade o problema é que eu tenho só um objeto para fazer as duas coisas então que ele segue quando eu leio o código das pessoas eu tenho que como ir realmente entender o que está acontecendo porque ele oculta a funcionalidade dela então o código ele fica um pouquinho mais ofuscado e difícil de divulgar em algum momento e depurar esse código é um pouquinho mais mais complexo a gente pode ter diferentes sabores desse semáforo pode ser binário como a gente estava falando no multix esse pode ser um ele pode ser muito maior posso ter semáforos que não se bloqueiam ele tem um time out e depois ele libera o que está acontecendo lá eu posso ter semáforos que evitam os deadlocks e a gente vai conversar disso um pouquinho mais na frente na outra aula de deadlocks bom eles podem parecer muito simples e eles são mais difíceis de manter e de entender o que a gente estava falando pelo mesmo que eles estão encapsulando os dois comportamentos e pelo que a gente conversou eles podem parecer comportamentos similares mas na verdade eles são comportamentos opostos um deles está tentando excluir tudo enquanto o outro está tentando manter um comportamento de execução compartilhado entre elas e bom eu vou ter mais estándares que sempre tem outro para onde escolher tem pessoas que gostam tem pessoas que não então depende muito de onde que você está agindo de onde que você está programando para poder usar o semáforo ou duas variáveis ser o mutix e uma variável de condição para resolver o problema dentro do semáforo como eu implemento ela muito similar que a variável de exclução eu vou ter um wait em semáforo que é simplesmente a conta e eu vou limitar a conta daqui e eu vou perguntar se essa conta é menor que zero então eu vou fazer o que a variável de condição estava fazendo voto ele numa fila e depois atomicamente eu preciso liberar o acesso exclusivo do thread e se não eu libero aquele acesso de novo fazendo um de que lá dentro e o sinal é muito similar também eu faço um aumento na conta e eu vou e reviso se agora essa conta é maior que zero eu vou e vejo se tem alguém que está na fila esperando e se sim eu libero e se não eu vou e deixo que ela possa entrar na sua sessão crítica então se vocês veem o comportamento está como interligado nos dois então é uma forma de ter a exclusão mútua e as variáveis de condição então resumindo de novo elas provém as duas funcionalidades de um objeto só vou ter duas operações muito similares o weight e o signal e os problemas principais dele que ele faz muitas coisas simultaneamente e isso pode entorpecer o código que está sendo desenvolvido outra variável que a gente tem é o monitor então a ideia dela é que por exemplo se o semáforo elimina algum dos erros entre múltiplos e variáveis de condição eu ainda vou ter erros comuns por exemplo eu posso trocar um assinado e um wait e depois o sistema ficar em um deadlock ou ele ficar em estado inestável ou por exemplo esquecer algum deles e deixar o sistema bloqueado então a ideia é se eu tivesse um objeto de mais alto nível onde aqueles erros não vão acontecer porque então eu posso fazer isso através de um modo de linguagem ser tipo minha linguagem ela vai ser capaz de entender o que eu estou querendo fazer com a sincronização e ele vai embutir o código necessário para poder proteger essas execuções basicamente e vai ser o compilador que vai tomar conta disso então por exemplo um exemplo muito bom em Java onde vocês podem ter bloqueio através de todas as funções você vota um keyword e aquele keyword se encarrega de bloquear tudo que está lá dentro e liberar ela do jeito certo então não tem mais erros de você esquecer como que você fez o bloqueio e basicamente você votar um keyword aqui por exemplo você vota um sincronize e sua linguagem automaticamente vai gerar aquela variável e adicionar ela para toda a sua função o que a gente pode fazer se tem problemas com funções muito longas e eu bloquear por muito tempo é cortar meu código e ter funções de menor tamanho e usar essas funções para poder resolver os problemas de sincronização e o que acontece com espera bom essa exclusão mútua é muito forte é muito forte demais ele está bloqueando todo o que está na função você pode precisar esperar menos tempo pode então nesse caso ou você divide o código ou você usa outra solução é porque não tem como esperar basicamente a gente bota aquele problema de quanto tempo preciso dormir é e o único jeito é ter um grau mais fino para poder controlar esse tempo de espera então por exemplo a gente pode ficar esperando aqui em uma condição mas de novo o problema é quanto tempo eu fico esperando e simplesmente voltar e evitar essas condições é outra solução fazer um check-in o mais rápido possível e liberar e sair de lá bom as barraves de condição do monitor como elas funcionam então o que eu vou ter é um condition weight similar ao que a gente tinha nas barraves de condição só que agora eu tenho só um parâmetro e o multix é compartilhado de um jeito explícito através da linguagem a linguagem é a que toma conta de tudo o que está acontecendo dentro do monitor então eu preciso controlar ela e ela me vai entregar umas opções para poder sair temporalmente dela e liberar o multix e esperar até que uma sinal aconteça para poder entrar basicamente o mesmo comportamento só que a gente pede o controle daquele seguro se a gente precisa fazer alguma coisa mais esperta ou complexa e então basicamente a gente tem uma condição aqui e eu fico esperando por ela e vai ser outro processo que vai acordar enviando uma sinal ou vem quando a função termina ela pode me acordar automaticamente então o problema aqui são as políticas de execução quem vai definir quem se executa depois o que chamou o que foi chamado eu vou precisar entender como a linguagem implementa a justiça e pode ser que aquelas condições de implementação da justiça da linguagem não sejam o melhor para mim e então eu vou precisar voltar a uma implementação muito mais controlada que no só monitor e diferentes políticas podem implicar então distintos monitores distintos tipos de implementação bom então fechando essa parte de variáveis de sincronização a gente tem duas operações fundamentais para vocês lembrarem exclusão mútua para sequências curtas e elas devem ser atômicas e eu preciso prover desse agendamento voluntário que também é atômico então eu tenho essas duas opções duas operações que eu preciso prover jeito de fazer isso através de mútex por exemplo com variáveis de condição então eu tenho dois objetos um para cada uma das operações fundamentais ou por exemplo posso ter variáveis de mais alto nível que misturem toda a cela semáforos e monitores semáforo que mistura todo um objeto só as duas operações ou por exemplo monitor que são gerenciados pelo compilhador pelos linguagens de mais alto nível o ponto final é que essas mesmas duas ideias aqui de entregar exclusão mútua para sequências curtas e atômicas e poder entregar um desagendamento voluntário que também é atômico é encapsulado dentro delas que coisas vocês precisam lembrar porque se vocês veem tem como muitos detalhes que estão boando aqui bom vocês precisam entender quais são os problemas e quais são os objetos como é que vocês podem usar elas em cada uma das situações e quais são as técnicas que estão embaixo delas como é que vocês construem elas e como é que eles são usados e na construção delas que coisas vocês têm que ter em mente quais são as restrições que vocês têm que tomar em conta para poder usar no momento de implementar e com isso a gente já tem ferramentas agora a sincronização outros problemas começam a aparecer que são os problemas do deadlock e a gente vai conversar na seguinte aula mas basicamente ainda eu tenho tudo protegido e tem uma sequência boa pode acontecer que eu chegue em uma sequência onde o sistema trava e eu não posso continuar e agora o problema é que eu faço como consigo sair adelante mas de novo isso é um spoiler aqui para a seguinte muito legais e se está interessado nesses temas podem aprofundar um pouquinho mais e ver como essas ideias básicas são levadas e usadas atualmente tá bom pessoal a gente se vê na seguinte aula